Oi turminha, tudo bem? Grande beijo pra vocês, viu? Hoje vamos pegar agora fazer mais uma atividade, tá? Pega o lápis, a borracha, o livro, vamos lá na página 98, tá? A Pro já vai pegar aqui, ó, 98, tá? Olha aqui, que fala sobre a água de rio, tá? Acompanhe a recitação do poema que será apresentada pelo professor. Então, agora vamos recitar um poema, tá? Que diz assim, o rio. O rio nasce, cresce, corre, desce. Vira pra lá, não se cansa, sobe e escorrega numa cachoeira. Vira pra cá, então repete a mesma brincadeira e só descansa quando deságua no mar, tá? Então, a gente recitamos esse poema agora, tá? Vamos na página 99 e diz assim. Agora você vai ler novamente o poema durante a leitura dele. Represente o movimento do rio com o seu corpo. Então, você pede aí a ajuda da mamãe, do papai, da vovó, da titia, do titio, ou do irmão mais velho aí, se você tiver, que pode te ajudar. Então, você vai ler de novo o poema, vai recitar ele e você vai fazer o movimento da cachoeira. Como que é o movimento da cachoeira? Você vai ficar de pé, a cachoeira, né? A água vai descendo pela cachoeira, né? Então, você vai fazer desse jeito, tá bom? Três. Selecione do alfabeto móvel as vogais indicadas pelo professor e cole nesta cachoeira. Aqui a cachoeira da água caindo, ó. Tá escrito ca-cho-eira. Então, aqui você vai ter o quê? Recortar de revista e colar aqui nos quadradinhos, tá? Pode ser pequenininho, tá? Você recorta aqui que tá faltando, no quadradinho que tá faltando, e vai colar aqui, tá bom? A, quantas letras você colou? Vai colocar dentro do quadradinho. B, qual é a quantidade de cada vogal na palavra cachoeira? Aí você vai colocar aqui, ó. Quantos A tem na palavra cachoeira? Quantos E? Quantos I? Quantos O? E quantos U? Tá bom? Vamos pra outra página agora. Página 100. Marque um X na única vogal que não faz parte da palavra cachoeira. Então, você vai marcar um X aqui, a vogal que não entra, tá bom? Complete a palavra cachoeira com as vogais que estão faltando. Aí aqui você vai colocar aqui, tá? A, que tá faltando, tá bom? As palavras, as letras que estão faltando, você vai colocar aqui agora, tá? Seis. Escreva as vogais que estão faltando. Aqui o A, o E, I, tá faltando o O. U. Vai fazer até aqui embaixo, que essa daqui é a facinho, que você sabe fazer, tá bom? Vamos pra página 101. Chuá, chuá. Os barulhos da água. Essa primeira aqui a gente não vai dar pra fazer, porque a gente não tá na sala, tá? Agora a gente vai deixar quando voltar, aí a gente faz na sala, tá bom? O 2. Agora escute novamente, essa também. Ah sim, a gente vai ter que fazer o quê? Você sabe qual que é o som da cachoeira? Vocês sabem? O som do rio, a onda do mar, da chuva, da água do chuveiro? Então aí, você vai pedir pra mamãe e pro papai te ajudar a fazer os sons da cachoeira, do rio, da onda do mar, da chuva e da água. Conforme eles for fazendo o som, você vai colocando aqui a classificação de cada um, tá bom? Se for difícil, pula essa lição, depois a gente vai na sala de aula, tá bom? Não tem problema, quando voltar a gente faz. Qual o primeiro som que você ouviu? Desenhe ao lado a imagem que representa esse som. Aí você vai desenhar aqui do lado, tá bom? Vamos pra próxima página. Página 102. Chuva, chuvarada e chuvisquinho. Como que é o barulho da chuva? Você sabe o barulho da chuva? Quem mora em casa, dá pra ouvir bastante a chuva, né? Agora, quem mora em apartamento, não ouve tanto, porque quando mora assim, andar assim, né? No décimo, no sexto, no quarto, já lá no alto, não ouve quando a chuva cai no chão, né? Entendeu? Vamos lá. Como, com os colegas, aí na sua casa, reproduza o som da chuva usando os dedos. Você vai ter que reproduzir aí com a mamãe, com o papai, com a vovó, que a gente ajudar a fazer a lição aí. Com os dedos, você vai reproduzir o som da chuva. Dois, acompanhe a leitura que vai fazer desta quadrinha. Chove, chuva, chuvarada. Minha calça está furada. Chove, chuva, chuvisquinho. Minha calça tem furinho. Aí, agora você gostou, né? Vamos de novo. Chove, chuva, chuvarada. Minha calça está furada. Chove, chuva, chuvisquinho. Minha calça tem furinho. Né? Legal, né? A. Quantos versos tem essa quadrinha? Quantos tem? Um, dois, três, quatro. Aqui no quadradinho, você vai colocar quatro, tá? B. Escreva os números ao lado de cada verso para confirmar sua resposta, tá? Três, represente por meio de desenho cada verso da quadrinha. Então, aqui você vai colocar chove, chuva, chuvarada. Vai fazer um desenho aqui. Minha calça está furada. Vai fazer outro desenho aqui. Chove, chuva, chuvisquinho. Vai fazer outro desenho aqui. Minha calça tem furinho. Vai fazer outro desenho aqui, tá bom? Vamos para a próxima página. Página 103. Qual é a letra que completa cada palavra? Ligue as com traço e depois complete as palavras. Olha lá. Qual que está faltando aqui? Qual que está faltando aqui? Aí você vai ligar aqui. Pede para a mamãe e papai te ajudar, tá bom? Quem estiver fazendo a lição com você aí, do seu familiar, para te ajudar, tá? Pinte somente as gotas de chuva que representam a vogais. Aí você vai pintar aqui, ó, de azul. Tá? Em dó que dá pro, ó. Aí pintar de azul, tá bom? Vamos para a próxima página. 103. Observe esta cena. Olha lá. Observe esta cena e continue desenhando a chuva. Então, você vai continuar desenhando aqui, tá? Faça um desenho bem bonito, tá bom? Página 105. Recorte os quadrinhos. Deu uma história do Chico Bento. Olha lá. Você vai recortar, tá? Os tracinhos aqui, ó. Para você recortar bem em cima, tá bom? Os quatro, tá bom? Vamos para a página 106. 107. Olha lá. Cuidados com a água. Cole aqui os quadrinhos da história que você recortou. Respeitando a sequência de acontecimentos. Então, você vai colocar em ordem aqui, tá? Você vai colar aqui, ó. E colocar em ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá? Você vê a história, como que tá. E coloca a sequência, tá? Pede ajuda pro seu familiar, tá bom? Vamos para a página 108. Converse sobre a história em quadrinho com os colegas e o professor. Conte o que aconteceu na história. Aí você vai contar aí pra sua mamãe, pro seu papai, pra sua avó, pra sua tia, pro seu tio. Quem tiver te ajudando aí, tá? Você vai contar a história dos quadrinhos que você acabou de colar, tá bom? Como o lixo foi parar no rio? Aí você vai contar pra eles que tá na história. O que você achou da atitude dos personagens? Aí você vai falar o que você acha. D. Por que eles retiram o lixo do rio? Você vai falar também, responder, tá bom? O três. Escreva o nome do animal que aparece na história. Aí você vai escrever aqui, ó. Tá? Quatro. Complete as palavras com as vogais que estão faltando. Aí você vai completar o que tá faltando. Cinco. Ligue cada nome à ilustração correspondente. Aí você vai ver aqui e vai ligar qual que tá correta, tá? Vamos pra página 109. Pinte apenas as vogais que fazem parte dessa palavra. Lixô. Quais são as vogais? Você vai pintar as vogais. Ok? Tá? Indique a quantidade de vogais dessa palavra. Aí você vai escrever aqui. Quantas que tem? Se há, aqui tem a. Aí você vai colocar. Se não tem, você vai colocar, não tem nenhuma. Colocar zero. Tá? E tem zero. O item número um. E assim a sequência, tá? B. Marca um X nas vogais que não fazem parte da palavra lixo. Aí você vai marcar aqui embaixo. Sete. Complete a palavra lixo com as vogais que estão faltando. Aí você vai completar aqui embaixo. Tá? O que tá faltando. Ok? Vamos pra página 110. Estes foram alguns dos itens retirados do rio pelo Chico Bento e seus amigos. Pinte a letra que completa cada nome e depois escreva. Uma garrafa. Então, qual é a vogal que você tá usando aqui? Uá. Aí você vai escrever aqui escrito garrafa. Aqui. Pneu. Qual que você tirou aqui? É o U. Aqui você escreve pneu. E assim você faz as outras duas. Tá? Marca um X na vogal que finaliza o nome de cada ilustração. O que que é isso aqui? Hã? É o balde? Então vai o E. Esse aqui é o quê? É o pêssego? Então o final é o O. Assim vai a sequência, tá bom? Tudo bem? E vamos pra página 111. Os personagens retiraram todo o lixo do rio. Conte quantos objetos foram recolhidos por eles. Você vai contar aqui quantos objetos tinha no rio. Quantos objetos ao todo vai colocar dentro do quadrado. Escreva a quantidade de cada objeto encontrado no rio. Quantas latas tinha? Quantas caixas de papelão? Quantos pneus e quantas garrafas vai colocar aqui embaixo. Tá bom? Então, ó. Até hoje. Hoje por hoje é só isso, tá bom? Amanhã tem mais lição, tá? E faz direitinho a lição. Tá? Faz com capricho. Faz com calma. Tá bom? E... E vai dar tudo certo. Vocês são muito inteligentes. Tá bom? Beijão. Fica com Deus. E até a próxima lição, tá? E vai dar tudo certo. Tchau. E vai dar tudo certo. Gosto queiro gente. E vai dar tudo certo. Tchau.